Já no Gigante, Inter e Curitiba hoje, o estádio Promete está lotado, 30 graus, cara, em Porto Alegre, que maravilha de tempo, olha aí que bonito que está o pátio do Beirão. Vamos pra cima, vamos ganhar. Música 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 Desculpa, mas a arbitragem foi péssima hoje aqui. Tem que rever muito esse juiz da CBF porque a gente não teve jogo no segundo tempo. O jogo não andou. Se tu reparar, o Inter foi prejudicado no tempo. Óbvio que isso não quer dizer que a gente ia ganhar, mas teria mais tempo para a gente tentar fazer um gol. Mas enfim, não deu nada certo. Vamos para a próxima e perder para a time praticamente rebaixada é o fim da picada. Mas vamos lá. Estamos sempre junto com o Inter. Inter.